De volta com o quarto de hora aqui no quarto da hora Estamos de volta falando de comunicação no programa de hoje E eu tava lembrando que antigamente tinha o pager Lembra do pager? Que você ligava pro número e dizia sua mensagem Tá ligado? É, grande lendário pager Lendário, né? Que você mandava aquela assim Oi, Rogério, eu te amo muito Assinado, Carlos Não, senhora, é que eu sou homossexual, ele é meu namorado Isso, perfeito Rogério, eu te amo Assinado, Carlos Não, bota também com PS, um beijo do seu furum funfinho Furum funfinho Não com GN, que é a de ascendência italiana Isso, furum funfigno É como a gente se chama, sabe, atendente? Somos muito carinhosos Somos homossexuais, mas assim Temos um amor fantástico, isso é o que conta Obrigado, tchau, tchau Hein? Que que foi? Que que é essa? Agora uma coisa que seria bacana Seria aquela linguagem do telégrafo, né? Tipo Não, tá ruim que tá aparecendo uma música Tipo Entendeu? Que que que, como é que você fala isso no ar, rapaz? Você tá louco? Só quem entendeu vai entender Quem entendeu não entendeu Que foco de consideração que os caras já tem que ser espalhadores aí Agora, sabe pra que que isso serve? Você, professor, não me ouça Mas os alunos estão na prova, né? Aquela prova final Aí o aluno pega a caneta na mão Porque eu tenho uma caneta aqui Vou demonstrar Tem uma caneta aqui Onde tem uma caneta Aqui uma caneta Aí o cara fica com a canetinha na mão Vai fazer a prova, né? Aí o número 1, a resposta é B O cara vai assim Aí a sala inteira, opa Número 1 é B Número 2, D Número 3, estou na dúvida Entre a C e a E Puta, foda Então realmente um problema Agora o problema é se esse cara Que manda o Morse aqui Se ele é um cara totalmente idiota Ele consegue Ah, ele tava errado, era B É, a turma colou todo errado aí Ah, rapaz, agora você entregou aí Isso é bom, hein? Isso não é um golpe maldito Pra enganar os professores Eles precisam cuidar Isso é esse cara A galera que entende isso Deve ficar louca, né? Tipo, vê um grupo de pagode Nesse batuque Ele me ofende Veja Tu me mandou e a merda Que é isso? Que é absurdo? No caso, pega um ônibus Tem alguém batucando Você pode parar de falar palavrão? Eu vou ter que minha filha tá aqui Ela entende Morse Vamos segurar Então é melhor você não entender Morse É uma minha palavra E pombo-correio Pombo-correio é bizarro Ah, ganha de pombo, né? Hoje em dia dá problema Imagina em São Paulo A quantidade de pombo-correio E aqui em São Paulo A situação dos pombos-correios é caótica Apenas 67% das entregas Feitas por pombos-correios Chegam a seus destinos finais Se você tá em casa Chegou Opa Chegou um pombo-correio pra mim Vamos ver Opa, chegou Tem um quilo de droga na maleta Que isso? Isso não é pra mim? Peraí, eu sou padre O que que é? Esse pombo tá errado Deia ser um caos Que coisa de louco Ia ser um caos Hoje em dia Que coisa de louco, né? Eu gosto também De falha de comunicação É Problemas, ruídos de comunicação Só que aquela menina bonitinha Falar pra você no chat Assim, no MSN, por exemplo Oi, vamos sair hoje Aí você manda uma resposta irônica Tipo, ah, jamais faria com uma baranga Como você Só que ela não entendeu O seu tom do outro lado Sabe? Quando isso acontece Você fala uma brincadeira E a pessoa desliga na sua cara E fica sem falar com você Dois meses, comete suicídio Entendeu? É Complicado E fala de comunicação no celular Que você fica Alô Tá picot... Alô Oi Agora tá pegando Fala Não, peraí Ah, agora sim Pro chão é hora Oi Tá picot... Oi Tudo bem Vou Mandar uma mensagem Peraí que agora não Ai, meu Deus Aqui pega Aqui pega Alô Aqui pega Oi Aqui em casa É um pouquinho fraco O sinal Quer dizer, é horrível Falha de comunicação Aquele cego que lebrar Ele vai acariciar A face de sua nova namorada Ela tá cheia de espinha Ele faz Você não me quer mais O que que foi, amor? A gente tava escrito Na sua câmera Espinha Ela me... Espinha Ela interpretou errado Que coisa Ah, meu Deus do céu Olha, chegamos num nível Tão absurdo Nesse momento Que eu acho melhor A gente terminar o programa Com uma música qualquer Antes de terminar o programa Eu tenho que dizer uma coisa Agora, por favor E o communication, né? Era isso que você gravou? Lógico Tem que citar Tem que fazer as citações aqui É impressionante Eu quero dar um tema pra gente Um tema qualquer Fala uma palavra O tema Comunicação doentia Tô ok, doentia Vai lá Então vai lá Eu me masturbo Enquanto me comunico Isso é masturbação doentia É 24 horas por dia Comunicação doentia Escrevi no muro dos burgueses Que a gente agora faz as vezes De ser o Cicerone máximo A gente tá no top A gente quer tudo Que há de bom na vida Desliguem os seus celulares Soguem seus computadores pelos ares Falem que o Google de vocês É o livro da biblioteca Que você vai uma vez por mês Por favor, não seja doentinho Dê um direcionamento ao seu coração batio Comunicação doentia 24 horas por dia Eu tô sempre conectado Tô ficando alienado Tô ficando alienado Tô ficando alienado Agora eu não me importo não Pode desligar a televisão Vai ler um livro do Mário Quintana Vai, vai ver se uma mulher dentro engana Com uma poesia barata Porque a poesia já está farta Comunicação doentia 24 horas por dia Comunicação doentia 24 horas por dia Dá-lhe garoto Comunicação doentia 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 Obrigado.